O prefeito de Encantado em exercício, Jonas Calvi, entregou as chaves da nova sala da Liga Feminina de Combate ao Câncer no primeiro andar do Centro Administrativo, onde funcionava o CRAS. Participaram da entrega oficial, no gabinete do prefeito, as integrantes da entidade, secretários municipais e vereadores. A presidente da Liga, Ilani Bagatini, agradeceu em nome das pessoas portadoras de câncer pelo empenho e dedicação da administração municipal. E a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jacob Schen, de Cruzeiro do Sul, acaba de completar 26 anos de atividades. Para comemorar a data, entre outras atividades, os alunos participaram de uma confraternização e foram recepcionados no pavilhão do bairro Glucostark, com brinquedos infláveis, cama elástica e mesa de jogos. E a Prefeitura de Santa Clara do Sul ampliou o atendimento aos produtores rurais no primeiro semestre do ano. Até o momento, as máquinas da Secretaria da Agricultura fecharam 460 montes de silagem. Também foram investidos mais de 60 mil reais por meio do programa que atende os produtores de leite e bovinos para abate. A intensa procura pelo serviço se deve ao fato da maioria dos produtores ter cultivado milho para silagem duas vezes na mesma área. A intensa procura pelo serviço se deve ao fato da maioria dos produtores ter cultivado milho para silagem. A intensa procura pelo serviço se deve ao fato da maioria dos produtores ter cultivado milho para silagem. Amém.